bom dia bom dia galerinha tudo bom com vocês comigo aqui tá só o ouro e a prata onde eu tô sentado aqui cadeira chico bacanizado tamo aqui galerinha aqui no quarto de bode ainda como eu falei no vídeo passado né que aquela galinha tá fazendo ali caçando uma panela que a carga tá muito alta né aí hoje de manhã acordei tirei a lona né o cargueiro como é que tá alto tirei a lona do cargueiro porque devido a muito alto leite é muito muito liso ela tá caindo por lado né do lado do cachorro aqui ó aí eu tirei coloquei daqui a horinha não tá com meia hora atrás foi bater os pneus achou um pneu furado ai meu pai ai que é que acontece ó lá no chão lá ó leite tá caindo leite não tem mais o que fazer ai meu deus tão tudo doído eu vou mostrar aqui pra vocês porque tá acontecendo isso aí o pneu furado aqui dentro aqui ó aqui leite ó como é que tá lá vamos fazer pra vocês que tá alto e aí como é que tá aí tem que tirar do de novo aqui tudo vai descer esse leite que aqui é leite vocês vejam aqui é esse pacote de leite tem que tirar tem que jogar pra cima de novo e eu já fiz isso não tá com meia hora olha esse cara agora virou fui mecânica agora rapaz é galo galo borracheiro deixa eu ver tô te dá moral bicho agora agora não é pra me cobrar não viu isso é vergonha aí ó tirei esse da salona aqui da agora da agora e joguei seis pacotes aí porque cai ai meu pai não sei o que fazer mas as ponta do dedo estão tudo doída é isso mesmo acontece 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 olha aí como é que tá aqui tá feio é ele viu bebezão aí quem tá feio é ele vou ter que tirar tudo de novo aí misericórdia senhor jesus não aguento mais mas não dá nada não agora peguei uma manga aí e trabalhar vou tirando ali jogar esses pacotes no chão vou mostrando devagar aí pra vocês tá bom galera olha galera tô aqui de volta olha aí o bebe que deu tirei que tem ali caiu no chão abri lá no fundo por porque aqui tá muito alto né olha dá pra ver aqui tá mais embaixo vou ver se eu coloco aqui espalho aqui em cima né vou pedir para o menino jogar pra mim aí eu vou espalhar em cima aí pra até a mente chegar é menino o pneu ali tá sendo consertado você está pensando que que é um chofer só entrar ali dentro ali e bota a marcha olha os dedos aqui meus dedos estão tudo tudo na carne de rio cara tudo comido aqui tenta agarrar aqui na lona ali e puxar negócio não tem outro aqui pra filmar aqui ver como é que é tem que soltar essas ligas tudo apertado essas ligas aí ó né engata nos dedos come e menino é brincadeira não viu é brincadeira mesmo olha aí como é que tá aí tem que tirar mais um pouco ali que o negócio não aguentei mais empurrar a lona mais pra lá o menino vai jogar aí de novo oitava vez abrindo até aí nunca passei por isso primeira vez então é um aprendizado na vida tá bom galera depois eu volto quando tiver consertado o pneu tiver tudo no jeitinho aí tá bom daqui a pouco nós temos mais informação tô aqui na na vila dos 100 aqui esqueço o nome dessa vila aqui coladinha aqui ainda fazer os movimentos acontecerem positivos tô cansadinho pensa o cara que tá quebrado aí ó mas aí acontece da vida daqui a pouco nós volta ó galerinha tamo aqui de volta carga tá no lugar subir lá em cima o menino o borracheiro me me ajudou colocou o pneu vocês tão vendo colocou o pneuzinho fui ali tomar um banho no restaurante né aí acabei de comer alguma coisa e vou botar macho agora no nome de jesus no nome de jesus eu vou chegar lá sem nenhum probleminha meu deus que eu não aguento mais a cabeça do meu dedo não aguento mais olha como é que tá minhas unhas cê tá doido moço é vamos lá vamos lá obrigado só tem que agradecer a deus passando pela prova dando glória a deus né a chave né olha pra esse negócio que tá doido ligando sozinho meu deus aclimatizador ó tá louco sim ai ai fechou a portinha liga esse caminhão liga o asinho que o eltinho tá precisando ó o velhinho onde vai deixa o óculos dele ave maria e espera ali o computador e agora vem aqui ligar e e o eltinho relaxa ó como é que tá meu deus do céu mas deus é maior tá bom galera saindo aqui da da vila aqui do seno não sei o nome dessa vila papai do seu abençoando sempre fico com deus e te llevou me complace amarte es fruto acariciar de te es escalofriante tenerte de frente serte sonreir carina qualquer coisa Tchau, tchau